Exército de Ladrões estreou recentemente na Netflix com uma continuação, ou melhor, uma frequência de Army of the Dead. E assim como seu antecessor, Exército de Ladrões não conseguiu escapar dos furos, conveniências e clichês que os roteiristas preguiçosos adoram usar quando estão sem nenhuma criatividade. E nesse vídeo eu vou revelar 27 furos de roteiro de Exército de Ladrões. Mas antes, verifique se você já se inscreveu no canal. Vai comentando se você concorda ou não com os defeitos que eu encontrei e também coloque aqueles que eu deixei passar. Ah, esteja ciente que vai ter spoilers, hein? Mas se você não tá nem aí, se acomode aí e deleite-se com as bizarrices desse filme. Vamos lá! Na primeira cena do filme, Sebastião, nosso querido protagonista, grava um vídeo contando uma historinha sobre o criador dos cofres, que mais tarde seriam abertos por ele. Bom, até aí nada demais. O problema é que no fim do vídeo ele se despede dizendo ser um arrombador de cofres. Existem dois probleminhas aí, meus amigos. Primeiro, que ele só pode ser tonto por divulgar na internet uma atividade criminosa que ele é capaz de executar. A polícia tá ligada na internet, basculhando brechas como essa que o nosso protagonista deixou. Então, se você faz algo que pode ser considerado um crime, não poste na internet. A não ser que você queira ser investigado e até mesmo procurado pela polícia. Segundo que, tecnicamente, ele não é um arrombador de cofres. Porque arrombar significa abrir a força. E como mostrado em Army of the Dead e também na sequência desse filme, em nenhum momento ele usa de violência pra violar os cofres. Então, ele não é um arrombador de cofres. No máximo, ele é um abridor de cofres. O filme segue e a gente vê que o Sebastian trabalha como atendente bancário. Um trabalho bem chato, segundo ele mesmo. Chegando em casa, ele abre o YouTube e vê que alguém comentou em seu vídeo, pedindo pra que ele fosse até um local, pra provar suas habilidades. E ele decidir. Chegando lá, ele descobre que naquele local aconteceu uma competição clandestina de arrombadores de cofres. E ele, convenientemente, ganha a competição, sendo recrutado em seguida pela Gwendolyn. Ele entra para a equipe dela, formada por pessoas de diferentes habilidades. Corina, a hacker. Rolf, o piloto de fuga. E Brad Cage, o fortão. Aliás, eles são apresentados da maneira mais clichê possível. Logo, a gente fica sabendo que eles planejam roubar três cofres. Eles, então, seguem para o primeiro roubo. Obviamente, eles não tiveram tempo pra treinar o novato no mundo do crime. E resolveram confiar as suas liberdades num iniciante sem experiência nenhuma. A Corina consegue, então, magicamente, hackear as câmeras e colocar imagens em loop. Pra facilitar o trabalho do roteiro... dos ladrões. Tudo certo, as câmeras já estão em loop. Eles entram no banco, enganam o pessoal lá e conseguem chegar ao cofre. O que chama atenção é que tinha somente um guarda no banco. Esse cara aí. E pra piorar, ele fica fora do banco. Por que um banco que possui diversos cofres teria apenas um guarda? Será que eles confiam tanto assim no sistema de segurança? O que é impossível, já que a Corina deixou as câmeras em loop. Eu acho que o roteirista esqueceu o que ele escreveu. Em seguida, ele diz que o grupo já havia feito vários roubos nos últimos anos. Que prenderam o antigo arrombador e que só não prendeu todo mundo porque um dos integrantes, Brad Cage, o fortão, tinha atirado na bunda dele. Aí ele pega um cantil com uma bala alojada, dando a entender que aquele foi o tiro dado pelo Cage. Ué, mas ele não foi atingido pelo tiro. O cantil salvou ele. A bala tava alojada no cantil. Então por que ele não conseguiu prender todo mundo? Não faz o menor sentido. Uma câmera externa flagra o grupo fugindo na van e capta em detalhes os rostos de dois ladrões. Mais um clichê clássico do cinema, em que as câmeras de segurança têm zoom infinito e qualidade fora do comum. Será que é porque eles estavam usando câmera de cinema? Deve ser, hein? Com o sucesso do roubo, o exército de ladrões decide comemorar com uma festinha arregada, muita bebida, mesmo que o segundo roubo esteja planejado para o dia seguinte. Tô, eu tô bem. Eu só tô repassando os planos pra amanhã. Bem inteligente da parte deles encher a cara antes de um evento tão importante assim. Fica mais sem sentido essa cena quando a gente sabe que os três integrantes são profissionais experientes, como o filme descreveu no início. No dia seguinte, claro, sem nenhuma ressaca, eles seguem para o segundo roubo. E já próximo ao cofre, ao saírem do elevador, eles se deparam com dois seguranças. Então começa uma cena de luta clichê em que cada segurança espera pacientemente a sua vez pra atacar. Além do que, os guardas estão armados e os ladrões não. Mas acho que eles esqueceram disso e acabaram se ferrando. Bem feito. Bom, na sequência eles são descobertos e o Brad bota o plano bem em ação. Ele veste uma máscara e entra no banco fingindo um assalto, apenas como distração. Ele invade o banco e começa a atirar dados tranquilizantes nos seguranças que, convenientemente, não possuem nenhuma arma pra revidar. Ai, como eles são bonzinhos. Ai, fica fácil. Enquanto isso, a gente fica sabendo que o investigador acabou indo ao banco errado. Mas que burro! Um funcionário do banco diz a ele que, devido à alta segurança do cofre, ele havia sido transferido para um banco de maior prestígio. Ah, vá! O primeiro cofre estava numa cooperativa de crédito, meu filho. Lá só tinha apenas um segurança, nem um cliente no banco e ninguém quis transferir o cofre. Cadê o prestígio nisso? Conta a outra. Voltando ao banco certo, durante a fuga, o Sebastian e a Gwendolyn saem correndo desesperados em direção à van. Temos dois problemas nessa cena. O primeiro é que eles só saem com duas bolsas de dinheiro. Convenhamos que daria pra sair com umas quatro, né? Se vai assaltar um cofre, meu filho, garanta que isso dê uma boa grana, já que o risco é muito alto. O segundo problema da cena é a van. Alguém me disse por que ela está em movimento enquanto os protagonistas correm desesperados atrás dela. Isso só dificultou e atrasou a fuga deles. Se a van tivesse parada, seria muito mais fácil e rápida a fuga. Me parece que o roteirista achou que era um trem, sabe? Quando o trem está correndo e não pode parar, aí o cara sobe no trem, aí tudo bem. Mas não era esse caso, né? O Sebastian então é traído e jogado da van em movimento pelo Brad. Depois ele segue a sua fuga sozinho. Fica difícil acreditar que o Sebastian, um cara bobo e com a mente de uma criança de 10 anos, consegue despistar de bicicleta toda a polícia. Que tinha dezenas de agentes, carros e até um helicóptero, ouve aí. Nem ele acredita nisso. No fim, a polícia acabou que não foi atrás nem dele, nem da van. É muito bizarro. Lembra no início do filme que o Sebastian colocou vídeos com suas habilidades criminosas no YouTube? Pois então. Eu já tinha cantado aqui que era uma decisão burra e que a polícia iria acabar encontrando esses vídeos. E achou! Parabéns, Sebastian. Nossos queridos ladrões seguem agora para o roubo do terceiro cofre em um cassino. Mas a Interpol já esperava que isso fosse acontecer e planejou transferir o cofre antes do roubo, que seria às 5 horas da manhã. Presta bem atenção nisso. Então, pouco antes desse horário, a Interpol invadiu o cassino para pegar os ladrões em flagrante. Mas não pegaram. Eles não estavam lá. Que surpresa. A moça do cassino disse que tinha transferido o cassino por sugestão da Interpol a 1 hora e 30. Mas aí a gente descobre que quem realmente solicitou a transferência foi a Corina, a hacker. Ela ligou para o cassino se passando por uma agente da Interpol. E adivinha? A moça do cassino caiu muito fácil na conversa dela. E eles agiram imediatamente. Jamais passou pela cabeça deles de que aquilo poderia ser um trote, uma armação, uma tentativa de roubo. Não, que isso. Gente, a gente está falando de um cofre com milhões de dólares. Deveria haver um protocolo rígido para transferir um cofre desse. Mas aqui não. É só ligar lá no cassino que os caras fazem imediatamente, sem consultar, sem verificar. Ah, vá a merda. Então vemos o caminhão de transporte indo em direção ao cassino. Como uma ninja, Gwendoline surge magicamente dentro do caminhão e ataca os seguranças. Ataca. Como é que ela conseguiu entrar ali? O filme não está nem aí para te explicar. Enquanto isso, a Corina sai da van que estava em frente ao cassino. Vai para o terraço onde tem um agente da Interpol que vigia com uma sniper. Ela se aproxima dele e dá um soco na cara dele. É, gente. Estamos falando de uma nerd contra um agente de elite da Interpol. Quem você acha que vence? A nerd, claro. No começo do filme, o Sebastian diz que se você tentar violar o cofre, ele poderia se trancar para sempre como um dispositivo de segurança. Durante o transporte, para remover o cofre, eles explodiram as paredes, causando uma grande vibração no cofre. Vem cá, você acha que o impacto dessa explosão não faria o sistema do cofre acionar a proteção e se trancar para sempre? Óbvio que não, já que o protagonista precisa abrir ele ainda. Então o cofre é transferido em um caminhão enorme com duas pessoas cuidando da segurança. Isso mesmo. Somente duas pessoas foram escaladas para fazer a segurança de um cofre com milhões de dolls dentro. Você está de sacanagem, né? Cadê a escolta, gente? Para piorar a situação, a caçamba do caminhão é de tecido, olha aí. Os caras são muito inocentes. É a melhor empresa de segurança que eu já vi em filmes. Enquanto isso, a Corina percebe que os dois ladrões traidores estão ali por perto e sai da van indo em direção a eles. Mas é convenientemente interceptada pela Interpol, enquanto os traidores partem em direção ao caminhão. Antes de ser pega, ela envia uma mensagem para a Gwendolyn pedindo para eles fugirem. Ao receber a mensagem, a Gwendolyn acelera o caminhão, fazendo ele balançar pra caramba. Mas o cofre parece não acreditar que está sendo roubado, não ativa o sistema que o trava pra sempre. Em meio à turbulência da viagem, o Sebastian vai abrindo o cofre. Mas parece que dessa vez o barulho do caminhão e as chacoalhadas não incomodam como o som do salto da Gwendolyn lá no primeiro assalto. Olha aí. Dá pra parar de andar? Obrigado. Enfim, eles param o caminhão e conseguem abrir o cofre, que visivelmente tem muito dinheiro. Mas os ladrões são bonzinhos e saem apenas com três bolsas. De novo, eles fizeram isso aí, meus amigos. Aí eu te falo que é burrice mesmo. Eles mal saem do caminhão e são surpreendidos pelos traidores. Como assim os caras alcançaram o caminhão tão rápido? Lembra que a moça do cassino disse que o cofre havia sido pego havia uma hora e meia? Então, isso significa, gente, que o caminhão estava pelo menos uma hora na frente deles. Uma hora. Então, como é que eles conseguiram alcançar tão rápido o caminhão? Tem tubo esse carro? Ah, parece que os carros da Interpol também são movidos a jato, já que eles chegaram logo em seguida. Os dois conseguem se livrar dos traidores e pegam o carro deles, seguindo em direção ao Pier. Eu dei uma boa olhada nessa cena e não encontrei nenhum outro carro por perto. Será que eles planejavam ir andando do caminhão ao Pier? Eles pararam meio longe. Não sei não, viu? Seria bem burro, fala a verdade. A sorte deles é que o roteirista já sabia que o Brad e o Rolf iriam ceder de bandeja o carro pra eles. Então, pra que colocar outro na cena? Chegando no Pier, eles enrolam dentro do carro, só pra dar tempo pro agente da Interpol chegar e impedir que eles fujam no barco. Mãos pra cima. Então eles negociam e no fim apenas o Sebastian é autorizado a fugir, em troca da rendição da Gwendolyn. Sebastian então foge em paz, devagar, despreocupado. Seria um ótimo momento pra gente mandar um helicóptero atrás dele, mas ele é bonzinho. E deixa o nosso protagonista escapar levando toda a grana roubada e o cassino que se lasque. E esses foram os furos de roteiro que eu encontrei em Exército de Ladrões. Se você discorda de algum furo ou achou algum que eu não tenha visto, é só comentar aqui embaixo. Ah, e verifica se você já é inscrito ou inscrita no canal, hein? Assim você recebe em primeira mão as próximas proezas do cinema. Um forte abraço e até o próximo filme bizarro. Transcrição e Legendas Pedro Negri